Galera, aqui é o Piquefifan com mais um vídeo no canal. Hoje eu vou te contar uma historinha do Duo Yengo. Ela se chama Horóscopos não são de verdade. Mas antes de eu começar, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Então vamos começar! Aguarde, a nossa missão é tornar o aprendizado gratis e divertido. Deixa eu só abaixar aqui. Horóscopos não são reais. Ed e Bia estão numa cafeteria. Bia está lendo o jornal. Hum, isso é interessante. O quê? Eu estou lendo o meu horóscopo. Isso diz que eu vou ajudar alguém hoje. Horóscopos não são reais. Um jornal não pode falar a você sobre seu futuro. O Ed acha que os horóscopos podem prever o futuro? Não, não é isso. Bem, eu lia o meu horóscopo todo dia e está anormalmente certo. Ok, eu posso ver o meu horóscopo? Pode. É Bia a dar o jornal para o Ed e derrama o café dela. Escolha a opção que significa derrama. É espelhos. Oh, não! Agora tem café na sua blusa. E eu tenho uma reunião importante em dez minutos. Não se preocupe. Eu tenho um suéter na minha bolsa. Bia dá ao Ed o suéter dela. Espera, porque a Bia deu o suéter dela para o Ed. Ela derramou o café na camisa dele. Ai, Quintos, eu não posso vestir isso. É o seu suéter favorito. Quando você nasceu? Ah, 4 de outubro. Oh, então isso significa que você é um Libra. Isso! Não significa nada! Ah, é? Então, olhe isso. Seu horóscopo diz. Você irá ver um bom dia hoje se você deixar um amigo ajudar você. Ok, Bia. Eu vou vestir o seu suéter. A Bia acha que o horóscopo do Ed está dizendo que ele deveria usar o suéter dela. Suéter. Suéter. Alguém. Derrama spills. Escuta. Listen to. Jesus says. Isso é perfeito, hein? Total de XP, 20. Rápido, 3 minutos e 15. Incrível, 100%. Olha só, hein? Muito, muito bem. Eu quis falar aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, é só isso por aqui. Até mais. Até o próximo vídeo.